Música Olá, tudo bem? Esses dias eu fiz um vídeo a respeito de alternativas para o castigo não só para o castigo propriamente dito, como para os outros nomes bonitinhos que o castigo foi ganhando, inclusive cantinho do pensamento, etc. Hoje a minha ideia é te mostrar por que do castigo de tirar as coisas das crianças tendem a não funcionar com o tempo. Nós estamos aqui com alguns brinquedos, onde eu vou tentar ilustrar um pouco para vocês como é que isso funciona. Perceba este cenário. Você chega para o seu filho que bateu no irmãozinho e fala Filha, eu estou muito triste com o seu comportamento e por conta disso você vai ficar sem o seu Como é o nome dele? Sullivan Você vai ficar sem o seu monstro S.A. azulzinho Ele fica arrasado, porque ele ama o monstro S.A. azulzinho Então ele chora, ele não compreende, ele fica muito irritado comigo e ele fala que é injusto, porque que ele não pode brincar com o monstro S.A. azulzinho e eu falo para ele que é porque ele bateu no irmão dele. Se você assistiu o vídeo Alternativa dos Castigos, percebe qual é a relação de consequência lógica de ter batido no teu irmão e ficar sem o seu boneco. Eu não consigo estabelecer uma conexão. A não ser que os dois estivessem brincando com o monstro S.A. azulzinho e por conta do monstro S.A. azulzinho um tivesse batido no outro. Olha, como vocês não souberam brincar com o monstro S.A. azulzinho o monstro S.A. azulzinho vai se ausentar temporariamente da brincadeira. Aí você tem uma conexão lógica de eu não soube brincar com ele, então eu não posso brincar com ele. Fora isso, porque os dois estavam brincando, simplesmente eu tiro isso aqui, que eu posso tirar o videogame, eu posso tirar o iPad, eu posso tirar o celular, eu posso tirar a sobremesa, eu posso tirar a DC para brincar, eu posso tirar qualquer coisa. Não tem uma relação lógica. O que vai acontecer? A partir do momento que eu faço isso, eu vou fazer com que o meu filho busque outra alternativa. Se você parar para avaliar, alternativas não vão faltar na vida do seu filho. Você vai tirar uma coisa, ele vai substituir por outra. Não tenho mais o meu monstro S.A. azulzinho, mas eu tenho a minha Dória azulzinha e aí está tudo bem para mim. Então eu estou brincando com a minha Dória azulzinha. Eu te questiono aonde ocorreu o aprendizado da ligação de uma coisa com a outra. Eu estou com a minha Dória azulzinha, mas de repente eu resolvo que ainda assim eu quero bater no meu irmão. E eu vou bater no meu irmão. E aí a minha mãe vai falar para mim, ah, você bateu de novo, então você vai ficar sem a sua Dória. O que eu faço? Eu vou para o próximo. Onde está bom para mim. E aí eu passo a brincar com... Tem uma cobra na minha bota. Você vai tirando tudo e a criança vai buscando outras saídas para aquilo até que ela não sinta mais falta daquilo. Ela passa a não sentir mais falta do videogame, do computador, do iPad, do Minion e etc. O pior de tudo, que é onde eu queria chegar. A questão passa a não ser mais o aprendizado e passa a acontecer uma disputa de poder. Porque na verdade agora o seu filho criou uma certa resistência e ele passa a disputar poder com você. Então o problema é assim, eu não posso mais brincar? Nem ligo. Pode ter isso para mim? E não liga que ele não pode brincar. Ele começa a balançar os ombros para você. Ele começa a fazer careta nas suas costas. Ele começa a te provocar. O tiro que você deu não surtiu efeito. Pelo contrário. Vocês mudaram o foco e não ocorreu o aprendizado. Quando você coloca uma consequência lógica, e se você perdeu o vídeo, eu vou deixar ele aqui nos comentários para você. Ela absorve um aprendizado com aquilo. Quando você simplesmente coloca um castigo para que a criança sofra, aquilo não necessariamente traz nenhum aprendizado. Não é à toa que eu já escutei algumas vezes de pais falarem para mim, Milena, mas não faz falta nenhuma. Já tirei tudo. Nada faz falta. O que virou uma disputa de poder? Vocês passaram daquele nível do aprendizado para agora ver quem pode mais. Não é efetivo enquanto educação. Como também acontece de crianças que aprendem a pagar o preço. Eu sei que se eu bater nele, eu vou ficar sem o videogame. Mas ele está me irritando. Eu vou pagar essa conta. E aí, desce a mão. Ela não absorveu aquele aprendizado que você quer deixar de que é o seu irmão. Vocês têm que ter respeito mútuo. Você precisa utilizar de outras ferramentas. A consequência lógica é brilhante para isso. Entenda. Consequência lógica, ela não precisa estar somente relacionada a comportamentos negativos. Muito pelo contrário. Ela pode estar relacionada a comportamentos positivos. E eu diria para você que ela deve estar relacionada. Esses dias eu recebi uma pergunta que falava assim. Eu já tirei. Eu já tirei videogame. Eu já tirei celular. Eu já tirei iPad. Eu já tirei tudo. Não está funcionando. E a gente continua saindo de casa para ir para a escola nos 45 segundos do tempo, todo atrasado. Então, não está funcionando. Ao invés de ser como castigo, coloque como recompensa. Uma consequência lógica. Qual é a consequência lógica nisso? Você acorda. Você toma o seu banho. Se troca. Toma o seu café da manhã. Quando você fizer isso no tempo certinho, sobra um tempo para você. Que se você quiser assistir o desenho no celular, no caminho da escola, você vai poder. Porque sobrou o tempo para isso. Quando você coloca uma consequência de sobrou o tempo, você pode utilizá-lo da forma que você preferir. Você, na realidade, tira a ideia do castigo e coloca a ideia de que seria muito legal se ele contribuísse com você. Porque ele vai ter esse tempo para ele. Percebe a diferença da abordagem e você tem o resultado que você espera de uma forma muito mais suave. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. Muitos beijos.